Como dou em perceber por tão pouco a hora de terminar Porque simples, naturalmente, tudo tem que acabar Eu sei que morres por mim, vives por mim Tudo que eu não sou capaz Porque sabes que às vezes o que eu sinto é medo Mas te tenho em mim, vivo em mim No interior e neste coração tão ferido Por isso te peço por favor Reensina-me a querer-te um pouco mais E a sentir contigo o amor que tu me dás Pra crescer o frio, quero te beijar Reensina-me a querer-te um pouco mais Pra viver contigo Já não aguento esperar Tudo está vazio, quero te beijar